O DJ Samuca, faz ela dançar e deixa a banda balançar Ô bebê, cê quer jogar? Samuca vai controlar e deixa a bunda balançar O Samuca tá no jogo e vai te controlar Dedê chegou no jogo e ele vai te controlar Vai te controlar E deixa a bunda balançar Eu sou o Dedê, controlador de bunda Esse é o DJ Samuca, controlador de bunda E deixa a bunda balançar 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 Boom, 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 boom Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom Como ele perdeu esse pouco Quando o riquei aquela nota Remigta, rebota, rebota, rebota Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho, balançando a bunda também Mexendo o peitinho, balançando a bunda também Olha como ela tá toda gostosa Olha como ela tá toda gostosa Toda siliconada do jeito que o monte gosta Toda siliconada do jeito que o monte gosta E agora sim, você não gosta Um novinha muito louca Quero ver se tu aguenta várias sequências de pente Pra tu ficar sentente Agora eu vou falar e tu vai ter que obedecer Então presta atenção no que eu vou te dizer O DJ que tá tocando e a mulher largando o raso Vai que é volando, vai que é volando Vai que é volando, vai que é volando Vai que é volando, vai que é volando É desse jeitinho, escuta o que eu te falo É desse jeitinho, escuta o que eu te falo A partir de agora as mina vai chogar, vai chogar, vai chogando o rabo Vai, 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 vai A partir de agora as mina vai chogando o rabo A partir de agora as mina vai chogando o rabo O novinha é muito louca Quero ver se tu aguenta várias sequências de pente Pra tu ficar contente Agora eu vou falar e tu vai ter que obedecer Então presta atenção no que eu vou te dizer O DJ que está tocando e a mulher largando o raso Vai que volando xereca menina na minha piroquinha em cima pra baixo Vai que volando xereca menina na minha piroquinha em cima pra baixo Mascote virou cafetão e tá contratando as puta Mascote é cafetão e tá contratando as puta A fila tá grande e tá rolando até disputa A fila tá grande e tá rolando até disputa Meninas traz o currículo vem pro teste do sofá Se tu senta gostoso vai pra te contratar Se tu senta gostoso vai pra te contratar Então senta direito Então senta direito Senta pros patrão do baile que tu garante um emprego Então senta direito Então senta direito Senta pro DJ mascote que tu garante um emprego Então cê tá direito, então cê tá direito Senta pro Raul do baile que tu garante o emprego Porque tá assim o território brasileiro Porque tá assim o território brasileiro Muita puta, muita puta, muita puta Esse aquecimento da aceleração Esse aquecimento da aceleração De acordo com as marchas vai jogando o rabetão De acordo com as marchas vai jogando o rabetão Primeira marcha, joga o rabetão Segunda marcha, joga o rabetão Terceira marcha, joga o rabetão E a quarta marcha, joga o rabetão E aí DJ Douglas, prepara cachorro E aí mulherada, bota a mão no joelhinho que o bagulho vai ficar louco E aqui tá a marcha, joga o rabetão Cobo, covo, rabetão Cobo, covo, rabetão Se é pra mandar pesado Chama DJ Guga Oh yeah, oh yeah Quem é essa mina que tem disposição? Quem é essa mina que tem disposição? Que quando escuta o DJ Guga gosta de descer no chão Descer no chão Que fofo grande, que fofo gigante Que fofo grande, que fofo gigante Bath e bacala Amém Famontával Mar restroom Braco Boa 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 Que que é isso? Mas que loucura Saiu na sexta-feira e voltou, foi na segunda Que que é isso? Que loucura Saiu na sexta-feira e voltou, foi na segunda E foi pro baile do Samurka, mexeu com a bunda Brinca com a bunda, mexeu com a bunda E foi pro baile do Samurka, mexeu com a bunda Brinca com a bunda, mexeu com a bunda E foi pro baile do Samurka Baile do Samurka, ela vem e fica Sabe que é bom e chama as amigas Baile do Samurka, ela vem e fica Sabe que é bom e chama as amigas Olha o canal e o PR, viu? Olha o canal, vai começar, viu? Paraguai, DJ, Pedro Garcia Amiga que é amiga, te leva pra noitada Se chorar por causa do ex, tu vai tomar um tapa na cara Amiga que é amiga, te leva pra noitada Amiga que é amiga, te leva pra noitada Se chorar por causa do ex, tu vai tomar um tapa na cara Se chorar por causa do ex, tu vai tomar um tapa na cara O cara te traiu, ele te traiu Manda o seu ex, pra puta que pariu Ele te traiu, ele te traiu Mulher, manda o seu ex Ele te traiu, ele te traiu Manda o seu ex E eu tô na funk, lançou no canal, estourou É o pique É o piquei, é o piquei, é o piquei, é o piquei, é o piquei Vem no pique, vem no pique, vem no pique, vem no pique Vem no pique, mulher Ela quer sair beijar na boca e não namorar ninguém Quer colar com o Robacena que só tem nota de sangue E os caras do Detor na funk que só tem nota de sangue É o piquei, é o piquei, é o piquei, é o piquei Vem no pique, moleque Ela rebola, ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no Face, rasteg no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquei, 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 é o piquei Ela rebola, ela estiga, ela rebola, ela estiga, dança até de manhã É rasteg assim no Face, rasteg no Instagram Quero sair beijar na boca e não namorar ninguém É o piquei, é o piquei, é o piquei, é o piquei Ela tá louca, tá loucona, tá doidinha embrasada Ela tá louca, tá loucona, tá doidinha embrasada Quando toca cornetinha, ela só pensa em descer Quando toca cornetinha, ela só pensa em descer Descer, 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 descer Ela tá louca no bailão, doida na onda do lance Ela tá louca no bailão, doida na onda do lance Quando ela fica louca, vira a rainha da dança E quando ela fica louca, ela só que quer ir só dança, 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 dança Dança, 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 dança Dança, 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 dança Ih, que cornetinha da maldade, hein? Chega mais! Sante, o fenômeno do beat, eita nóis! Chega mais, chega mais, vem vindo na festinha, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, vem vindo na festinha, vou mostrar como é que faz Fica de quatro, engana não, vou ser considerada a rainha do popozão Você considerada a rainha do popozão Com esse bundão Que tu desce, que tu sobe Que tu desce, que tu sobe, sobe, sobe Da 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 Tá de sainha vermelhinha e vai descendo Tá de sainha vermelhinha e vai descendo Pra pensar que até que vamos até o piso E que nós temos um suavecito A gente vai devagarinho A gente vai devagarinho O DJ Fire tá tocando e a lorinha requebrando DJ Fire tá tocando e a bretinha requebrando E que a minha pellerita despacito vai bajando Ao som do tamborzão que ela vai até o chão Papi, nós temos um suavecito A gente vai devagarinho Papi, seguimos pisando Oi menina brava, com bombom granata Presta atenção pra cá, tá cá Pra que isso tudo? Nossa, cabe surdo Que cotinha bem todo mundo Ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamo dar uma reladinha É o Piquet, vem na minha Chega junto, vamo dar uma reladinha Vamo dar uma reladinha Oi menina brava, com bombom granata Presta atenção, taca taca Pra que isso tudo? Nossa cabeça soldou Que cordinha vem todo mundo E ela trava, ela senta Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela trava, representa Movimentando o bumbum em câmera lenta Ela disse, vem na minha Jeremy Smith, vamos dar uma reladinha É o Piquet, vem na minha Chega junto, vamos dar uma reladinha 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 Lásticas de boliche estão causando zoom, zoom, zoom Lásticas da boliche estão causando zoom, zoom, zoom E chacalaca, bum, 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 bum E chacalaca, bum, 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 bum E chacalaca, bum, 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 bum E chacalaca, bum, bum, bum E chacalaca, bum, bum, bum MC Tota do Tereo Teotel e pro PR elas mexem o bumbum MC Tota do Tereo Teotel te caspa o PR vai tremer o bumbum E chacalaca, bum, 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 bum E chacalaca, bum, 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 bum E chacalaca, bum, bum, bum Scooido ba, ba E del bum 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 E del bum 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 Se inscreva no canal. Steady, steady, steady Dura, 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 dura Agárrame fuerte y no me suerte Provócame calentura Dura, 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 dura Báilame que hoy estudiaré suerte Resumida y se ve dura, dura, dura Dura, 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 dura Dura, dura, dura Dura, 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 dura Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura Más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira como brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo ¿Cómo es que es Tatura? Yo te doy un 20 de 10 Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, se lo tenía que decir Tatura, Tura, 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 Tura Lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Pero el pasado y el pasado nunca vira Esa que Yeah, yeah, yeah Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Entonces a mí dame otra noche Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami yo me siento más Mami yo me siento el noviecito tuyo E só tem que acabar Dime que tu vas a hacer Mami, tenho uma inquietude Se quer sufrir com ele Que só decides tu Que serás feliz com ele Eu não te responderé Sei que me vas a chamar Quando me extrañe tu vida E só tem que acabar